Então bora lá galera, para o review do Barba Branca que faltava, ele já veio algumas vezes, só que não sei porquê, eu esqueci de gravar um unboxing, tá galera, que é uma das melhores figuras do Barba Branca, que é o Barba Branca da Lightning Studios, tá, a gente já trouxe o da LX Studios, também já trouxemos o da, putz, como é que era o nome, também é muito bonito, pra mim empata com esse daqui, é, putz, agora eu não lembro, agora foi ZH Studios, velho, não, foi da LX Studios, tá, que é outro, aquele que tá com o poder, tá, com a lança pra frente, tem review aqui no canal também, que é muito da hora essa Barba Branca, só que hoje temos aqui o da Lightning, que pra mim, empata com aquele lá em primeiro lugar, como um dos melhores Barba Branca, tá, eu vou medir primeiro só a figura, sem contar o Diorama e sem contar a lança, tá, vamos começar medindo aqui, até a ponta do Turbush dele ali, do Dureg, eu acho que é assim que se fala, ele tem 36 centímetros, tá, galera, se eu contar o Diorama e a lança, chega aí nos 50 centímetros, então é bem grande essa peça, velho, eu vou ver se eu consigo colocar uma foto da Júlia e a esposa do Lucas aí, no final, segurando a peça pra vocês verem o tamanho, porque pelo vídeo aqui, acho que não tem como passar toda essa dimensão do tamanho dessa peça, tá, ó, vou mostrar um pouco aqui mais dos detalhes pra vocês, ó, ele aqui, morto em pé, tá, velho, muito massa essa peça aqui, representa muito, aí pra quem quer ter um Barba Branca na coleção, com certeza eu recomendo muito essa figura aqui, ela tá muito linda, muito massa, tem sangue aqui também na ponta da lança dele, ó, velho, demais isso aqui, na verdade isso não é uma lança, eu esqueci o nome, ela é tipo uma lança, mas tem um nome japonês pra essa arma agora, não me recordo, mas velho, muito massa essa peça aqui, ó, deixa eu ver, vou mostrar aqui mais de longe pra vocês, ó, os detalhes até por dentro da capa, tem um tom de vermelho ali, é, bem da hora, eu vou girar aqui pra mostrar pra vocês também a parte de trás da capa, a gente ainda consegue essa peça por reserva, tá, galera, muito massa essa peça aqui, tá, ó, demais, demais, galera, muito massa, então quem quiser fazer reserva, é só chamar a gente no WhatsApp, o link tá aqui na descrição, tá, galera, se eu não me engano, ela tá na faixa aí dos 3,200, não é uma peça barata, mas na minha opinião, vale cada centavo pelo nível de qualidade, como a peça dessa daqui, é, do Barba Branca, vai dar aquele up na sua coleção, beleza? Então é isso aí, muito obrigado pra quem assistiu, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal se não é inscrito, e o mais importante, quer comprar alguma action figure, compra aqui na Itiban, pra ajudar a fortalecer a nossa loja, e também a gente tá sempre fazendo novidades e unboxings pra vocês, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, muito obrigado pra quem assistiu, valeu, falou, fiquem com Deus, e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!